Olá, meus amores! Olha a tia Bruna entrando novamente em sua casa. Isso mesmo! Obrigada por me receber com tanto amor e com tanto carinho. A tia fica muito feliz. Hoje iremos fazer uma revisão da aula passada. Iremos revisar a letrinha J, tá certo? E a sua familhinha. Mas antes disso, vamos agradecer a Papai do Céu pelo dom da vida, por nossa família, nossa saúde. Junta as mãozinhas, vai fechando seus olhinhos. Papai do Céu, obrigada por mais um dia. Abençoa, Senhor, ilumina a minha família e vai protegendo todas as outras famílias. Amém! E agora a tia tem uma música bem legal para a gente cantar junto. Vamos lá? Uma música alemã! Queremos falar a toda gente que você está contente E ter risada Se você está contente, Glite Viva Se você está contente, Glite Viva Viva! Se você está contente, Glite Viva Viva! Muito bem, gostaram dessa música? Que legal, eu também amei Mas antes da gente dar início à nossa aula Aqui tem uma história muito legal para vocês Vamos ouvir? Vejam só Certo dia, Senhora Jabuti recebeu um lindo convite Isso, ela foi convidada por sua prima Jabuti Isso mesmo, a Lili foi convidada para que ela participasse da sua festinha E ela queria muito ir Mas tinha um problema Ela não tinha como passar pelo rio sem que o Senhor Jacaré o percebesse Mas ela, ah como ela era esperta Ela resolveu se camuflar como se fosse uma pedra E foi se escondendo desse jeito pelo rio E ela olhou para ver se o Jacaré tinha percebido E ele nada de perceber, ficou só observando E de repente, mais uma vez, ela andou E o Jacaré já desconfiou de algo Olhou, olhou para dentro do rio E percebeu algo estranho Mas ficou a observar E ela, mais uma vez, deu mais uma andada E ele disse Tem algo se mexendo ali dentro desse rio Está vindo na minha direção O que será? E ele foi lá E viu que era a tartaruga Isso mesmo, a Senhora Jabuti E ela, e ele Disse assim Não precisa mais se esconder Eu já o vi E agora chegou a sua hora Eu vou lhe pegar E a senhora Jabuti Ficou desesperada Mas não deu tempo do Senhor Jacaré pegar ela A prima dela já estava, ó Aqui à sua espera E colocou ela bem guardadinha dentro da sua casa E o Senhor Jacaré disse Não vai ficar desse jeito Na próxima eu vou lhe pegar E assim A tartaruga participou da festa Brincou Elas fizeram uma alegria só Porque o Senhor Jacaré não conseguiu pegar elas Gostaram? E sabe quem? Estava nessa historinha Quem era que estava? Isso, o Senhor Jacaré E quem mais estava? Quem? Quem é essa aqui? Isso A senhora Jabuti E Jacaré Começa com qual sílaba? Isso Já E Jabuti também, não é mesmo? Com a sílaba já E agora, gente Olha quem estava no rio também Os peixinhos Só que a gente não vai deixar o Senhor Jacaré pegar eles Não é mesmo? A gente vai pescar eles antes Tá certo? Mas vocês têm que fazer a leitura com a tia, tá bom? Vamos lá? Vamos lá pescar o peixinho Olha só Que difícil Mas a tia conseguiu Que coisa, peixinho? Isso Rosa Vamos fazer a leitura com a tia? Vamos lá Olha só Jota com quem? Tem aqui Isso Jota com o i Jota com o i Forma Ji P com o e Forma Pé Isso mesmo Como é que ficou? Jipe Ou será que ficou Jito Isso Não pode ser Jito Porque não tem o T com o Tem o P com o e Então é Jipe Muito bem Jipe Parabéns E a gente já guardou um peixinho aqui Vamos lá Na pescaria da tia Bruna Olha só Olha só quem eu peguei Esse daqui Muito bonito E qual é essa palavra aqui, gente? Jota com o ju B com a Ba Como é que fica? Jujuba Ou será que fica juba? Isso Juba Parabéns Vamos agora Pescar outro peixinho Vamos lá A tia está pedindo ajudinha aqui Na pescaria Olha só Que palavrinha temos aqui Olha só J com i Ji Repete bem o som junto com a tia, tá certo? J com i Ji L com o Ló Como é que ficou? Ji Ló Ou será que ficou ji lá? Isso Parabéns Ficou ji Ló Porque o final termina com o O Parabéns Vamos agora Vamos agora Para mais uma pescaria Vamos lá Olha só Quem a tia pegou E esse peixinho aqui Ele é muito fofinho Muito bonito Olha só Olha só J com o Jó G com o Gó Ficou Jogó Ou será que ficou Joga Como? Isso Meus amores Ficou Jogo Porque o final termina no O Então é Jogo Parabéns Vamos agora Pescar mais um peixinho Olha só Que peixe Grande Bonito Vamos ver aqui Qual é a palavra que ele trouxe para a gente? Como é que é, gente? Isso J com A Como é que fica? Já T com O Jotó Como é que fica? Jató Muito bem Jato Muito bem, gente Vamos lá Pescar mais um peixinho Eita Que a tia Bruna Está ficando esperta Na pescaria E olha que peixe bonito A tia pescou Vamos ver a palavra que ele trouxe para a gente Jotó Jota Com A Já C Com A K Como é que ficou? Isso mesmo É o nome daquela fruta bem docinha e gostosa É a jaca Muito bem Jaca E ele é da cor da jaca, não é mesmo? Muito bem Estou gostando de ver E agora Vamos Olha só Que rápida a tia Bruna está Não é mesmo? E agora Vamos fazer a leitura dessa palavrinha Que O senhor peixinho trouxe para a gente Olha só Jota com O Jó C Com A K Como é que ficou? Juca Ou ficou joca? Isso Joca É aquele menininho muito esperto E acabou a nossa pescaria E o senhor jacaré Não conseguiu pegar os peixinhos E agora A tia tem aqui para vocês A formação de palavras Iremos formar as palavras, tá certo? Vocês vão ajudar a tia E eu quero ver todo mundo respondendo, tá bom? Vamos lá Olha só Quem está aqui? Quem é esse? Esse é aquele menininho muito esperto É o Juca Muito bem E como é que eu escrevo Ju? Será que é assim? Será que é o B com U? Ou será que é esse aqui? O J com U? Isso, meus amores É o J com U Que fica Ju E a tia vai colocar aqui Olha só J com U Ju Mas eu não quero só o J com U Eu quero Ju K Vamos procurar o K Será que é esse aqui? O K Não Muito bem Será que é esse, gente? Gente Isso É este aqui Então Vou colocar aqui E olha só Que palavra eu formei Ju K Que é o nome do menininho muito esperto Parabéns E agora Vamos formar outra palavrinha Olha só Que bonito O que será que é isso aqui? Isso mesmo É o jato E esse é muito importante Porque ele é um jato militar Isso mesmo E a tia vai formar com vocês A palavra aqui Tá certo? Eu quero o J com A Será que é esse o J com A? É esse, gente? Não Será que é este aqui? É sim J com A Então eu vou colocar ele aqui Aqui J com A Mas agora eu quero formar jato Será que é esse aqui? Não Esse aqui é o J com O Então será que é este aqui, gente? Olha só Então é esse É esse ou não? É sim Muito bem Então a tia já vai colocar aqui Olha só T com O J com A Já T com O Tó Já Tó É o jato Aquele que anda bem rápido E agora Olha só O que a tia vem trazendo aqui Olha só Essa daqui É uma loja Isso mesmo Aquela loja Aquela loja Que a gente gosta de comprar Roupa Acessório Isso mesmo E como é que eu formo Ló? Isso Será que é essa aqui? Ló? Não Essa? Não Será que é essa aqui? Isso É essa aqui Ló E eu vou colocar ela aqui bem bonita Olha só Ló Mas agora eu quero formar a palavra loja Eu posso colocar esse aqui J com O Será que forma loja? Não Eu posso colocar esse aqui Também não Então Se eu colocar essa aqui vai ficar loca E eu não quero loca Eu quero loja Não é mesmo? Então Será que é essa daqui? Gente Isso É essa daqui J com A O já do já cá Lé Muito bem Então a tia vai colocar aqui Como é que ficou? Ló Já Ló Já Muito bem E assim A gente Termina a nossa aula Gostaram? Vejam só Realiza a atividade bem direitinho Capricha na sua atividade Faz seu nome Capricha Um beijo E até a próxima Tchau 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 Tchau